Vamos lá? Já tá tudo pronto aí? Celular já está na câmera? Pra você fazer aquela foto, pra anotar certinho? TVC Emprego com as dicas e oportunidades desta terça-feira, é 5 de março. Entrando na sua tela aí, a primeira oportunidade é pra açougueiro. Valor do salário, R$ 2.400. O telefone onde você vai ligar, agendar uma entrevista e enviar já o seu currículo é 67-992-67-5917. 67-992-67-5917. Pra essa vaga, o contratante cobra ter experiência em cortes, né? E se for homens, homens, tem acima de 18 anos. Experiência em cortes e no caso de homens, acima de 18 anos. Açougueiro. A segunda vaga é para instalador de baterias automotiva. Instalador de baterias automotivas, o valor do salário, R$ 1.910,54. O telefone para contato, mesma coisa. Vai ligar, agendar e enviar o currículo, agendar a entrevista. É o 19-98-979-8343. Deixa na tela aí. 19-98-979-8343. Para essa vaga, exige ensino médio completo, experiência em instalação de baterias automotivas, noção em elétrica e mecânica automotiva. Noção, tá bom, gente? E o primordial, disponibilidade para início imediato, tá bom? Instalador de baterias automotivas. E fechando o nosso TVC Emprego, a terceira oportunidade é para repositor. Valor do salário, R$ 1.700. Não precisa ter experiência, tem que ter disponibilidade de horário. E se for homens, acima dos 18 anos. Tá certo? Então, está aí as nossas oportunidades do TVC Emprego. Mari Verdam.